Eu gosto de fazer uma parte do, por exemplo, o disco foi lançado agora, né, vamos supor, eu lancei um disco hoje, então eu gosto de fazer pelo menos alguns meses de show como o original, aí depois você muda. É, eu acho que aí, eu vou ficar com essa aí, porque é a seguinte, eu... Na minha visão, né, mas eu tenho amigos que, tipo, fazem cada show, é um show diferente. Esse show é esse, aquele show de amanhã já é outro, o de outro da semana que vem já é outro. Eu gosto disso, tipo assim, se eu puder pegar, normalmente o primeiro show é essa parada, se eu puder pegar a produção original, o beat original, porque, beleza, depois vai mudando e tal, tudo mais, tem até uma frase que eu amo do nosso grande amigo André Maleronca, que ele fala assim, ele fala, cara, você tem um cara que pode estragar com um show de rap, é o baterista, tá ligado? Que aí o baterista fica... Aí você quer rimar em seu vocal. Mas é, tem que chamar um cara que sabe... Não teve um show seu, eu vi um show seu que o baterista, você tava às vezes mandando ele segurar onda um pouquinho. Não, 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 não era isso. Não era o batera? Não, 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 acho que foi o lance de equalização mesmo ali. O baterista que eu chamo é um cara que ele manja muito de tocar rap, então ele já entende esse lance. Teve um show que ele, tipo, tava... Quem que você usa de baterista? É o Muka, eu chamo o Muka. Mas tem vários aí. Não, tem vários, tem vários caras fodas de rap que sabem levar no rap fácil. É, que se saca, que se saca, que mantém a resposta. O lance desse show era que, tipo, a casa tinha um recuo pequeno, então a instrumentação era grande. Então o negócio batia muito e os caras estavam sentando a mão. Ah, eu sinto que o... Ah, então era isso. Então eu achei que você tava boado com a banda. O músico... O quê? Eu disfarçava. Ah, tá aqui a água. Ah, obrigado. Eu sinto que os músicos, eles têm que entender qual que é a vibe da música mesmo. Porque quando o cara quer tocar muito por cima do negócio, é estranho. Sim, ano passado, com banda, foi lá no Espaço Unimed. Ah, você não vai falar mal, vovô. Cara, foi horrível. É? Não, não foi horrível. Foi horrível, foi horrível. Cara, eu sou aficionado pelo... No final eles exageram. Não, cara, foi o show inteiro com... Cara, poucas músicas eles fizeram no DJ. Se tivesse sido só... Não, não foi mais o final? Não, não. Poucas músicas eles fizeram só com o DJ, cara. Se tivesse sido o show com uma banda, lógico, um pouquinho modificada, mas mais fiel, ok. Só que se tivesse sido só com o DJ, o show ia... Eles iam ter arrasado. Várias pessoas que estavam ali foram embora e várias pessoas que amam ou tem, odiaram o show. Cara, eu lembro que no final a banda estava mais presente. Tanto que eles já estavam tocando cover de Nirvana. Não, mas eu acho que desde o começo, cara. O Ganja Man estava do meu lado, ele viu acho que nem cinco músicas e falou, vão embora. Agora que eu parei a pensar... É, o Ganja Man, eu estava com ele nesse dia, eu me afastei dele, porque eu tinha tomado cinco... Eu tinha tomado cinco bolas de peiote. Vixe, então você adorou. Então, talvez a minha resenha daquele show não seja tão precisa quanto das pessoas que não estavam tão intoxicadas. A maioria das pessoas que eu conheço, que são fãs do Uten, odiaram. As pessoas que não conheciam, que estavam ali, adoraram. Antes de quem abriu era o Planet. Aí o Planet eu estava assistindo com o Ganja. O show do Planet foi unanimidade, foi um show maravilhoso, cara. E aí, tipo, estava eu e o Ganja assim, e aí eu senti que o peiote estava batendo. Aí eu falei, puta, vou me afastar do Ganja porque eu quero pirar sozinho, tá ligado? Não quero ficar, tipo... Porque se eu ficasse do lado do Ganja, eu ia ficar... E aí, Ganja? O Ganja, velho? Puta, coitado do Ganja, velho. Que maldição o dia que esse cara me deu o WhatsApp. Às vezes eu estou doidão de cogumelo, eu fico... E aí, Ganja? Vamos praticar o amor! Eu piro, eu piro. Desculpa, Ganja. E aí eu falei, não vou ficar aqui me esfregando na barriga do Ganja, tá ligado? Aí eu me afastei e aí eu vi o show inteiro doido. Então pode ter, pode ser que eu não lembre tudo daquela noite. Eu só lembro que no final, tá ligado? Eu acho que eles já estavam tocando Cream, tipo, a terceira vez. Tocaram mais de uma vez. E aí, eu assim, eu estava tão doido que eu falei, caramba, acho que eu vou morrer. Aí eu falei, mas eu não vou me abaixar, porque eu vou morrer de pé, tá ligado? E aí deu tudo certo. Foi bom, foi boa noite. Cheguei em casa vivo, deu tudo certo. Mas é, eu sinto assim, tipo, por exemplo, Travis Scott, eu acho maneiro o Travis Scott, assim. Sim. Mas eu fui no show dele, cara, ele não toca as músicas inteiras, ele toca, sei lá, 50 segundos uma música. Puta, mas isso é uma coisa do hip hop que me irrita muito. Tá tocando, aí ele fala, é, ah, ah. Aí eu canto, não. Aí depois de 50 segundos, ele canta uma parte ou outra, daí sai um barulho de uma águia, puuuh, daí ele vai lá e fica falando por mais dois minutos, assim. Daí mais 50 segundos, um minuto de outra música. Mas que isso é, porque no bagulho do Netflix, vende como se fosse uma grande festa o show dele. É, então, porque essa é muito mais sobre a energia do que a música. Isso me, eu fico meio incomodado, cara. A molecada adora, né, ficar pulando e... Sim. Vai num pula-pula, seus vermes. Um cara que eu acho que... Ouçam música. Mais ou menos novo e que tá fazendo direito, assim, eu acho que é o Tyler, assim. O show do cara é fudido. Lá fora tem vários artistas novos, assim, fazendo... É que a gente... A coisa não chega... Se você não vai atrás pesquisar, a coisa vai ficar... É que nem um mar, assim. Tem aquela... Os peixes que estão aqui em cima e tem os peixes que estão aqui embaixo. Não, com certeza. Às vezes você tá... A galera, às vezes, tá muito cansada pra pescar, entendeu? Pra mais profundo. Eu quis dizer esse dúvida. Então, eles ficam entregando pra em cima. E aí, é o que tá em cima. E aí, é onde, tipo, ah, eu vou injetar dinheiro pro meu peixe ficar aqui em cima. E aí, é o que vai chegar pra você. Mas se você pesquisar, tem muita coisa boa. Não, com certeza. Eu tô dizendo assim, dos grandes expoentes, eu sinto que ele pegou e ele se preocupou em fazer um puta show mesmo, assim. Eu gosto do Travis. E, assim, tem um... Não, do Tyler. É, do Tyler. Do Tyler também, gosto bastante também. Tem uma puta cenografia foda e, tipo assim, ele se preocupa com a música ao vivo. Mesmo assim, quando ele fala, eu gosto do rap com DJ mesmo, assim, ele faz a parada foda com a coisa que ele se pediu. Ele não usa banda, não? Ele usa só DJ? Pelo que eu vejo, o Tyler não usa banda, não. Ele pode ter usado em algum momento, mas no geral... Não, não, acho que eu nunca... No geral, ele constrói, tipo assim, um puta cenário foda, um storytelling, um negócio assim, e ao vivo é pesadíssimo. Aqui no Brasil, uma coisa que tá se perdendo é o DJ também. Sério? É, cara, não tem mais aquele lance. Poucos caras tocam com o DJ, mesmo tradicional, nos toca discos ali, vai. Que nem é o DJ Nato comigo, que nem o KLJ, é com os Racionais. Tem muita gente, tipo, colocando ali uma controladora, o cara só aperta. Ou então, o cara vai sem DJ mesmo, ele mesmo solta, tá ligado? Isso tem acontecido muito, saca? É, então, eu sinto que fica muito próximo do playback, é meio... Tipo assim, é um playback que existe, tipo, você toca a faixa com a faixa de voz, e você canta meio um tom diferente da faixa de voz, às vezes. Isso é meio maluco, né? Muita gente faz isso, assim. É, não. Não é mal. Não, é... Ah, sim, sim. É normal, mas acho que não sei se devia, tá ligado? É, então. É, não, não, sim. Quando eu vou ver... É que eu não sei, a gente é de outra época, eu tenho 38 anos já. Quando eu vou ver, eu falo, caralho... Meio cheat, sabe? Sim, sim. É, não, é estranho, é estranho. O que você achou? O que você achou? O que você achou?